Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje estarei mostrando pra você como você vai cadastrar na Economy, beleza? Eu vou estar passando um pouquinho pra vocês aqui como funciona a questão dos kits e vou estar comprando o meu kit de 150 dólares, o pacote Elite, pra você ver como você vai fazer o passo a passo, beleza? Eu já comprei o de 29 dólares, agora eu vou estar comprando aqui pra você ver, beleza? Então aqui eu tô na descrição aqui de um vídeo no meu canal, beleza? Então você vai cadastrar pelo link da pessoa que te convidou ou se você tá vindo aqui pelo nosso canal, você pode vir aqui na descrição, vai ter o meu link. Eu vou estar clicando aqui só pra vocês verem, beleza? Então quando a pessoa que te convidou mandar esse vídeo aí, vocês vão ver e vai pegar o link da pessoa que te convidou, beleza? Depois você vai o quê? Preencher esses dados aqui, pessoal. Então vamos lá, você vai preencher aqui, eu vou colocar aqui só um momento. Pronto, então eu vou estar digitando aqui pra vocês aqui um e-mail aqui, um outro e-mail meu aqui só pra vocês verem, beleza? Agora você vai clicar, vai colocar seu e-mail aí, você vai clicar próximo, beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, você vai preencher com o password. Então aqui vai aparecer quem que é o seu patrocinador. Se for eu, no caso vai aparecer meu nome aqui. Se for uma outra pessoa que te mandou esse vídeo aqui pra você poder assistir, você vai pegar o link dela, vai estar aparecendo o nome dela aqui nesse vídeo, beleza? Então aqui você vai o quê? Criar um password. Então o que eu recomendo? Uma letra maiúscula, número e caractere. Então vamos colocar aqui uma senha qualquer aqui, só um momento. Pronto, eu já criei uma senha, conforme eu falei. Uma letra maiúscula, número e caractere, beleza? Agora eu vou colocar aqui qualquer nome aqui, só pra vocês verem. Na verdade eu vou colocar aqui, São Paulo. Vou colocar aqui. Aqui é o seu sobrenome, então você vai colocar o seu sobrenome. Deixa eu colocar aqui só. Pereira, beleza? Aqui, pessoal, você vai escolher o seu login, beleza? Então você vai colocar aqui como você quer ser chamado. Então vamos colocar aqui, Paulo... Paulo Pereira, por exemplo. Só pra você ver, beleza? Aqui, pessoal, coloca minúsculo, beleza? Coloca minúsculo, tranquilo. Aqui você vai colocar o quê? Um mês que você nasceu, por exemplo. Vou colocar aqui qualquer mês aqui, só pra vocês verem. Ó, vamos lá. Colocar... Beleza. Coloquei aqui. Aqui você vai colocar o endereço, beleza? Lembrando, pessoal, aqui você vai colocar o endereço seu verdadeiro, beleza? Não coloque endereço falso aqui não. Por quê? Porque você vai fazer o KYC, beleza? Então aqui, nessa primeira etapa aqui, você vai colocar aqui rua, quadra, lote, ou a rua, o número da sua casa, beleza? Deixa eu só colocar um aqui. Ó. Pronto. Agora eu vou colocar... Aí depois, aí você vai colocar a quadra, certo? Quadra, vamos colocar aqui, ó, o endereço aqui. Pronto. Aí, beleza. Aí aqui, você vai colocar o quê? A cidade que você mora. Vai colocar a cidade. Beleza. Aqui, você vai colocar o seu código postal, que é o seu CEP, beleza? Na de baixo aqui, você vai selecionar qual estado você mora, beleza? Aqui, você vai colocar o seu número de telefone. Então, você vai colocar o código do país primeiro, se for Brasil 55. Aí, eu vou colocar meu número aqui, ó. Pronto. Beleza. Criou aqui? Agora, você vai arrastar para baixo, vai marcar os termos e você vai dar anex. Beleza? Deu next, pessoal. O que você vai fazer agora? Agora, você vai escolher, né, qual serviço você vai estar adquirindo, beleza? Então, você vai adquirir o serviço aqui. Vou mostrar para vocês só um momento. Pronto. Carregou aqui. Agora, vamos lá. Ó. Tem esse aqui que ele vai ensinar para você sobre criptomoedas, Forex e tal. Beleza? Pacote 65. Qual que eu recomendo, pessoal? Esse aqui, ó. O Elite. O Elite, ele tem todos. Tudo que você precisa aqui é inteligência artificial, ele tem aí acesso aos grupos, ele tem, assim, acesso à academia, né, no qual você vai ter aulas educacionais aí com os traders e tudo mais, beleza? Então, esse aqui que é o recomendável que você vai ter acesso também ao direito de comprar a mesa proprietária com a conta já aprovada, beleza? Então, vamos lá. Aqui, você vai selecionar ele, por exemplo, aqui. Ah, Paulo, mas eu queria primeiro fazer só o do... o da rede. Então, beleza. Você que trabalha com marketing de afiliado, né, você vai vir aqui embaixo e vai selecionar esse, ó. Esse aqui, ele custa 29 dólares, certo? E te dá direito ao quê? A compartilhar o seu link, né, para você poder aí estar divulgando o processo com outras pessoas, beleza? E você ganhar comissionamentos. Mas, vamos lá. Esse aqui, você vai pagar uma taxa de 15 dólares mensais. Então, vamos lá. Você vai pagar 29 dólares uma única vez e depois, todo mês, você vai pagar, né, 15 dólares, beleza? Então, eu vou estar adicionando aqui os dois só para você ver. Então, vamos lá. Adicionei esse aqui e adicionei aqui, ó, o Elite, beleza? O PEC Elite, 149. Vou clicar aqui, vou adicionar. Beleza, adicionei. E agora, Paulo, o que eu faço? Vamos lá. Agora, você vai dar continuar. Vai aparecer seus dados aqui, você vai conferir, beleza? Tá tudo certo. Show de bola. Você vai vir aqui, vai lá embaixo. Ó, se você quiser pagar no cartão de crédito, você vai clicar aqui em adicionar cartão, vai colocar os dados do cartão. Então, lembrando que tem que ser os mesmos dados do cadastro. Não dá para usar um cartão de terceiros, não. Beleza? Tá, o que mais, Paulo? Aqui, ó. Para você poder pagar com um saldo, né? Digamos que você tenha aí um saldo aí de alguém que quer pagar para você, né? Beleza, tem como usar as comissões. Beleza. O que mais? Aqui, a gente vai no pagamento de cripto, né? Então, a gente vai no pagamento de criptomoeda. Você vai clicar aqui em processar, pagamento. Beleza. Clicou em processar, vai estar carregando aqui as opções, né? De criptomoeda aqui. Só um momento. Ó, está carregando. Vamos lá. Só um momento. Ah, já carregou. Pronto. Agora, eu vou escolher, né? Eu vou escolher aqui. Se eu quero pagar aqui com o saldo que está lá na minha trust wallet, eu vou clicar aqui. Minha MetaMask aqui. Se eu tenho o saldo lá na TigaPay, eu vou fazer vídeos específicos disso aqui. Por quê? Porque é aqui por aqui que a gente vai receber pela criptomoeda nessa carteira aqui. Depois eu vou estar mostrando. E aqui, se você tem aí o saldo aí em outra corretora, por exemplo, Binance, Amex, entre outras. Beleza? Então, você vai clicar aqui, por exemplo. A maioria vai estar clicando aqui, né? Você vai clicar aqui em DepositePay. Vamos lá. Ó. Pronto. Agora, é muito importante. Você vai o quê? Selecionar aqui o SDT ou o SDT. Você vai escolher a rede, né? Essa aqui, geralmente, é uma taxa um pouco mais alta. É um dólar. É a maioria das corretoras. Porém, ela é mais rápida. A Polygon, geralmente, ela é a mais barata, né? Dependendo da corretora que você tiver. Então, vamos selecionar aqui. Rede Polygon. SDT. Rede Polygon. Continuar. Beleza? Quando eu clicar em Continuar, pronto. Já vai para a parte, o quê? Que vai gerar o endereço para eu estar pagando. Então, aqui, ele já fala aqui, ó. Por segurança, o quê? Você tem que confirmar aqui que você vai mandar o quê? O SDT da rede Polygon. Então, você vai copiar a carteira aqui, ó. Copiou a carteira aqui? Ó. Copiou? E agora, você vai lá na sua corretora e você vai mandar. Tá, Paulo? Quanto que eu mando? Ó. Então, quanto que você manda? Tem que cair 179 dólares. Então, vai depender de onde você estiver mandando. Vou aqui em uma corretora aqui, só para você ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona. Agora, eu vou estar fazendo a minha ativação aqui, nesse mesmo vídeo aqui, fazendo a compra do quê, Paulo? Do meu pacote Elite aqui, para vocês verem. Só um momento. Pronto. Aqui, ó, pessoal. Eu vou continuar o vídeo já no meu, para você ver. Beleza? Só um momento. Eu vou entrar na minha conta. Vamos lá. Eu vou acessar a minha conta para vocês verem. Ó. Pessoal, existe dois sites. Esse aqui, você vai acessar o quê? Você vai acessar toda a parte do Baking Office, certo? Parte lá dos grupos, da inteligência artificial. Nesse outro site que eu vou logar aqui, ó. É a Konami. Ó, Best. Esse site aqui, pessoal, você vai acessar para você poder comprar os seus serviços. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui dentro da minha conta, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na lupa, porque eu estou comprando posterior. Eu comprei o primeiro pacote, então, eu simplesmente vou digitar aqui, ó. Elite. Certo? Eu digitei Elite aqui. Agora, o que vai acontecer? Vai vir aqui, vai aparecer os Elite. Beleza? Vou estar comprando aqui, ó. Esse Elite. Então, eu vou clicar aqui nele. Certo? Cliquei nele. Pronto. Eu vou vir aqui, ó, pessoal. Adicionar ao carrinho. Viu aqui? Vou vir aqui, adicionar ao carrinho. Agora, eu vou aqui, continuar, ó. Continuar para o carrinho. Vamos lá. Pronto. Vai aparecer aqui, ó. O meu produto. Vai aparecer as formas aqui. Fazer check-out, tá vendo? Vou clicar em fazer check-out. E isso, da mesma forma, você vai estar fazendo isso quando você estiver, né, fazendo o seu cadastro pela primeira vez. Aqui vai aparecer meus dados. Beleza. Vamos lá. Vou escolher a forma de pagamento. No caso, eu vou pagar com criptomoeda. Vou vir aqui em processar. Vamos lá. Passa-passa é bem simples, pessoal. E no nosso canal sempre vai ter, né? Pronto. Está aqui, ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Como vocês podem ver aqui. Eu vou escolher qual a forma de pagamento que eu vou fazer. No meu caso, eu vou escolher aqui, ó. Deposite Pay. Por quê? Porque meu saldo, ele está em uma corretora. Eu vou estar mostrando para vocês. Vou vir aqui, ó, na rede Polygon. Beleza. Vou vir aqui, ó, em Confirme. Vai gerar aqui o endereço para eu estar pagando, né? A wallet. Então, quanto que tem que cair aqui? Você vai ver. 150 dólares. Só um momento. Pessoal, é o seguinte. Uma coisa importante. No meu Chrome aqui, não foi, não atualizou. Eu vim aqui para outro no navegador do meu celular. Beleza? Então, caso você clique aí e não gere a carteira, vá para outro navegador do seu celular para você continuar. Beleza? Então, eu fui aqui para outro navegador do meu celular. É bom que aconteça isso para você ver. Talvez não gere a carteira de primeira no seu celular. Então, você vai para outro navegador. Pronto. Estou aqui em outro navegador. Vou vir em Cripto. Beleza? Vou escolher aqui, ó. Porque, às vezes, o problema está no seu próprio navegador. Vou clicar aqui, ó. Rede Polygon. Confirmar. Prontinho. Rapidamente. Você viu que foi muito rápido. Não foi muito rápido assim de primeira por conta do navegador. Aqui eu vou copiar a carteira. Vou confirmar sempre o começo e o final. Final A, F, C. Então, agora eu vou lá na minha corretora. Só um momento. Pronto, pessoal. Estou aqui na minha corretora, né? Eu vou clicar aqui em SDT. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Sacar. Certo? Eu utilizo aqui a Max, mas você pode utilizar qualquer um. A Binance e tudo mais. No meu canal tem diversos vídeos mostrando aí como você utilizar a Binance. Você vai vir aqui, ó, em SAC One Chain. Você vai colar o endereço aqui. Você acabou de copiar. Lembrando, ó. Qual que é o final? Vamos lá confirmar. Sempre confirma, pessoal. Está com dúvida? Copia assim, ó. Vamos lá. Aqui não aparece tudo o endereço. Mas, ó. Você viu que eu dei dois cliques aqui em cima, ó. Ó. Cliquei e pressionei. Selecionar. Ó. Copiar. Ou você vem aqui em Copia. Vamos ver se é o mesmo endereço. Ó. Está com dúvida. Cola de novo. Vamos lá. Vamos colar de novo. Mesmo endereço. Então, está tudo certo. Agora, o que você vai selecionar? Você vai selecionar a rede. Qual que é a rede? Matique, ó. Está suspensa. Então, se está suspensa, pessoal, eu vou ter que gerar outro. Entendeu? Vou ter que gerar outra rede. Então, vamos ver aqui qual que é a rede que está sendo mais em conta, ó. Eu vou gerar aqui, pessoal, na rede BSC. Por quê? Na rede BSC eu estou pagando uma taxa de 50 centavos de dólar só. Então, vamos lá. Vamos gerar lá. Bom que acontece isso. Por quê? Porque se você selecionar uma rede lá e ela não estiver disponível na corretora no momento, por algum motivo, você vai voltar na corretora lá e vai escolher outra rede. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em editar. Ó. Vou selecionar aqui a rede BSC, que é a BEP20. Vou clicar em upgrade. Pronto. Vai gerar um outro endereço. Vou aceitar. E agora eu vou copiar novamente a Watt. Ó. Copiei. Vou voltar lá agora. E vou apagar essa carteira e colar a outra. Pronto, ó. Colei a outra. Agora eu vou selecionar aqui a rede, ó. Qual que é a rede? BSC. Agora eu vou mandar, ó. Muito importante isso aqui, pessoal. Muito importante isso aqui. Você vai colocar a quantidade de dólar que tem que cair lá. Então, ó. Se eu mandar 150, quanto que vai cair? 149,50. Então, eu tenho que mandar mais 50 centavos. Vai cair quanto? 150 dólares redondo. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em confirmar. Ó. Vai estar chegando. Vou confirmar aqui e tal. Beleza? As informações. Confirmar a saque. Isso qualquer corretora é a mesma forma. Vou colocar aqui mais tarde. Vou só pegar os códigos aqui. Só um momento. Prontinho. Já copiei os códigos. Deixa eu só colocar aqui. Vou confirmar. Prontinho, pessoal. Realizado com sucesso. Agora eu vou aguardar aqui o processamento do saque para sair da minha carteira. Vai cair lá e automaticamente vai estar ativando a minha licença Elite. Então, eu vou ter já acesso a toda inteligência artificial. Vou ter acesso a todos os grupos. Que eu vou fazer um vídeo específico de cada coisa. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no meu canal. Deixar o seu like. E tamo junto. Qualquer coisa, dúvida, no comentário. Bora! E aí Obrigado.